Um auditório lotado, cerca de 1.200 pessoas, a grande maioria produtores rurais paulistas que compareceram ao Palácio dos Bandeirantes para assinatura dos termos de compromisso para 134 associações e cooperativas que tiveram as propostas de negócio aprovadas na sexta chamada pública do projeto Microbacias 2, acesso ao mercado. O governador Geraldo Alckmin falou sobre a importância do Microbacias para São Paulo e sobre os ganhos em aumento de renda, qualidade de produtos e inserção em mercados. É um grande ganho na qualidade de vida da nossa população rural, atendendo a agricultura familiar, os pequenos agricultores, as áreas de quilombo, áreas indígenas. Então isso permite uma redução de custos, a melhora da qualidade do produto que beneficia toda a população e agregação de valor, ou seja, melhorar a renda do agricultor e fazendo da melhor forma, que é fortalecendo o associativismo e o cooperativismo. O coordenador da CATE lembrou o diferencial do projeto Microbacias 2, que atende o produtor em suas necessidades e a importância do fortalecimento dessa classe produtora para que venham a garantir outros benefícios. Esse projeto, ele é um projeto que integra todas as ações, que mostra que não é simplesmente você ter ali um agricultor produzindo. Ele tem N coisas para poder fazer a sua atividade. Ele tem a questão da estrada, por exemplo, que nós apoiamos o município, porque sem estrada não está em ensinamento de produção. E paralelo a isso, porque ele estando organizado, ele pode reivindicar saúde, educação, comunicação. Ele tem tudo aquilo que ele precisa produzir. É aquilo que cada comunidade tem de diferente de demandas para fazer. É essa que é a intenção. É do pessoal se organizar, se reunirem para realmente fazer aquilo que é interessante para eles. Para que não desça um planejamento, morra abaixo e o produtor tenha que engolir. Esse é um projeto ao contrário. O produtor tem que planejar saber aquilo que ele necessita para que o Estado possa cumprir a sua obrigação de atender em suas reivindicações. O número de propostas desta sexta e última chamada pública foi recorde e demonstra o êxito do projeto, confirmou o secretário de Agricultura, Arnaldo Jardim, que falou sobre os pilares do projeto Microbacias. Um evento muito importante hoje, 134 associações e cooperativas se somam aqui dentro do programa delineado, pensado pelo governador Geraldo Alckmin de auxiliar o pequeno produtor e a produção da agricultura familiar em São Paulo. Há uma medida que pode ser vista pelo número de produtores, pelo volume que é produzido, pelas iniciativas que são deflagradas. Mas eu prefiro, inclusive, sintetizar isso em três pilares básicos. Primeiro, a crença no associativismo e cooperativo. Isso é um norte do programa e nós buscamos estimular isso. Segundo, o poder público entra auxiliando, mas ele não determina, ou seja, se acredita no caminho do produtor escolher o seu próprio trajeto. E terceiro, a ligação que isso permite com o consumidor, com a população. Porque o resultado disso é, além de agregar valor para o produtor, é oferecer produtos de qualidade e mais acessíveis à população. As propostas de negócio abrangem as várias cadeias produtivas e diferentes regiões do estado de São Paulo. As que mais se destacaram foram Arassatuba, com 13, e Sorocaba, com 12 novas propostas de investimento. Nós estamos muito felizes, foi fruto de bastante trabalho de uma equipe da regional, com apoio da gerência técnica do projeto. Felizmente, nós conseguimos sensibilizar e os produtores entenderam a importância do projeto. E com isso, nós conseguimos aprovar 12 associações e uma cooperativa, que para a regional de Arassatuba é motivo de grande orgulho e alegria para o diretor e para toda a equipe. Nós, como técnico, nos esforçamos para levar esses produtores a essa política pública maravilhosa, que tem impulsionado a organização dos produtores na região, com melhoria significativa já na comercialização de seus produtos. A parceria é um dos pilares e muitas prefeituras se envolveram de forma ativa para que os produtores rurais pudessem contar com infraestrutura para o sucesso de seus empreendimentos. Quero agradecer muito a Cate, toda a orientação dos profissionais que lá estiveram, inclusive os profissionais da área de comunicação, que são sempre fantásticos também com a gente, mas as estradas rurais, micro-bacias e agora o apoio à AIPRO, a Associação dos Produtores Rurais lá de Santa Isabel. A prefeitura cedeu uma área bacana, mais de 2 mil metros, para se fazer um galpão. Esse galpão vai servir para escoar a mercadoria dos nossos produtores rurais, dos nossos pequenos agricultores. Então é uma alegria, essa parceria é importantíssima, tanto na questão das estradas, na questão do produtor rural, da orientação e na questão deles conseguirem gerar renda, é o que nós queremos. O sucesso das propostas de negócio apresentadas em chamadas anteriores do projeto permitiram que novos empreendimentos fossem propostos. Então o momento era de comemoração pelo que já foi alcançado e expectativa pelo que ainda será possível após as assinaturas dos termos de compromisso para o investimento de cerca de 60 milhões destinados aos novos projetos. Um otimismo é que continuasse o programa, não acabasse, porque a subvenção que a gente tem anima os produtores a investir no projeto, a empreender junto, visualizar um novo mercado. A gente já participou de três planos, um para a logística, depois para empreender, depois para um entreposto e agora reforçando a logística de novo. A vida dos produtores mudou, eu não diria 100%, mas 500%, muito. Eu acho que todo mundo está muito feliz. O apoio do FEAP, que oferece recurso para a contrapartida de 30% do valor total com prazo de carência para o início do pagamento, foi fundamental. Cerca de 70% das associações cooperativas que assinaram o termo de compromisso da ser chamada pública, deverão utilizar este recurso complementar. O FEAP, justamente, a gente criou as linhas para poder apoiar essas entidades, cooperativas e associações, porque muitas delas não tinham todo o recurso para a contrapartida, que às vezes é um valor até considerável. Então, a gente criou isso para que viabilizasse os projetos e elas pudessem executar a iniciativa de negócio a contento. E agora, na sexta chamada, das 130 ou 140 entidades que vão ser beneficiadas na sexta chamada, mais ou menos de 90 a 100 fizeram a solicitação de interesse pelo financiamento do FEAP. Convidado a falar em nome dos produtores rurais, Japão Bassetto contou a história da Associação dos Produtores Rurais de Pratânia, que investiu na cadeia do café e partiu do início com apenas três associados para uma reconhecida certificação Fairtrade para os cafés especiais produzidos. O programa de Microbacias é a antecipação de um sonho. A gente tinha toda essa ideia de estruturar a cadeia do café no nosso município, com os nossos produtores e com a chegada do Microbacias 2, a gente pôde contemplar toda a cadeia produtiva. Uma primeira proposta de negócio, que foi o primeiro projeto pago no governo do estado de São Paulo, foi para a nossa associação, que era uma acolhedora de café. Aí, no segundo momento, a gente pediu uma torrefação de café, porque naquele momento o mercado de exportação que a gente participava tinha ficado restrito. Então, a gente resolveu trabalhar esse café, a transformação desse café no mercado interno. E agora, o mercado de exportação de novo aquecido, buscando qualidade, a gente apresenta para o programa Microbacias um projeto para processamento via úmida, que é uma forma de garantir uma qualidade superior a esse café para atingir esse mercado, o mercado Fairtrade, o mercado de comércio justo. O gerente técnico do projeto Microbacias 2 fez uma retrospectiva desses cinco anos do projeto Microbacias e falou sobre as novas perspectivas e desafios, tanto para os produtores que comercializam seus produtos, quanto para a extensão rural. Essa evolução de 30 propostas na primeira chamada, onde as associações e cooperativas nem tinham ideia do que era um plano de negócio, para esse número, recorde, de 134 propostas aprovadas na sexta chamada, num período de cinco anos, mostra uma evolução muito grande, um aprendizado muito grande por parte dessas associações cooperativas, da lógica do projeto, da finalidade de apoiar um negócio voltado ao mercado e que vai, de alguma forma, sempre trazer agregação de valor, geração de emprego, geração de renda e um grande desafio para eles daqui para frente, de estar trabalhando com um consumidor final, com produtos mais acabados, procurando atender aquilo que o consumidor quer comprar. Então nós temos um grande desafio da extensão rural e fazer um trabalho de organização, de fortalecimento, de gestão, de monitoramento, de acompanhamento de custos, de preços, de estar tentando antecipar os problemas que o mercado pode estar trazendo, sempre com o intuito de ajudar essas organizações a estar buscando alternativas, buscando caminhos e com uma perspectiva de que a gente possa estar pleiteando um novo projeto, uma continuidade, porque os desafios são enormes e sempre tem alguma coisa nova para acrescentar nessas questões de mercado. O papel da extensão rural, executada pela CATE, foi lembrada pelo governador e pelo secretário de Agricultura para o êxito desse projeto que visa atender ao produtor paulista em suas necessidades. Parabenizar a toda a nossa equipe da CATE, em cada uma das casas da agricultura, nos EDRs, na coordenação do programa, a CATE foi exemplar nesse sentido, de fazer primeiro o estímulo à organização dos produtores, segundo, até se desdobrando para analisar planos de trabalho, programas de negócio em cada uma das associações e fazendo com que este resultado pudesse agora ser colhido. A assistência técnica também, através da CATE, é importantíssima para a gente poder fortalecer a agricultura de São Paulo. Legenda por Sônia Ruberti